Olá, eu sou Júnior Moraes, percussionista, e vou demonstrar algumas possibilidades de performance usando um som terno do Hand Sonic 20, um som de pandeiro, e alguns sons ampliados de surdo e tamborim no SPD-SX, usando também o BT-1 e um pad de bumbo. Vê só aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.